Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Branco Pessoal, trazendo um precinho ótimo demais aqui pra vocês Sida Macedo, pessoal, confecções, shorting, tactile, adulto e infantil Cinco reais, pessoal, cinco reais O infantil, o adulto aqui, pessoal, também de cinco reais Então, fica comigo aqui Olha só, pega esse telefone e registra logo aí 81 Pernambuco, 9 na frente, 9304 1830 Pessoal, olha só que lindo aqui No valorzinho, pessoal, apenas de cinco reais Olha só que coisa mais linda aqui Simplesmente um show a parte aqui, bem legal mesmo, tá vendo? Olha, quer saber das estampas? Tem a Mônica aqui Tem a princesinha aqui, Júlia Temos a Moana Acho que é isso Vai a Mônica novamente Olha só, tem a Minnie aqui, pessoal Temos as princesas Muito bonita, então Simplesmente um espetáculo a parte Esse é o infantil Ô mãe, esse infantil aqui Ele veste até que idade, a molecada? De 10 a 11 anos De 10 a 11 anos Pronto, show E esse adulto aqui, mãe? A numeração dele? MG e GG M, G e GG Continua de cinco reais Pronto, olha só, pessoal Continua de cinco reais Nos três tamanhos Como vocês observaram aqui, né? A informação Olha só as cores Bem legal mesmo Várias cores diferentes Show de bola aqui Olha só que as estampas bonitas Precinho ótimo E você já vira de cinco reais? Você não vira de cinco reais Então aproveita essa oportunidade aí Pra você ganhar dinheiro Simplesmente um show Olha só que lindo aqui Muito lindo Ô mãe, que tecido aí a senhora trabalha? Tá O tecido desse show Tactel Tactel Olha só que show Pessoal Temos várias mercadorias aqui Só esperando você ligar pra gente Então não demora não Não perde tempo não E vem pra gente A maioria de cores, pessoal É intensa aqui Como vocês estão vendo Se o primeiro puxou a parte Ô mãe, a partir de quantas peças Pedido mínimo pra entrega Pra expulsões? É o mesmo valor Não sei que é o mesmo valor A quantidade mínima Pra entrega Pra expulsões Dez, vinte e o que pedi? Dez ou vinte? Vinte Vinte peças Pessoal, a partir de vinte peças A gente tá entregando Nas discussões E também transportadoras E o valor, pessoal Cinco reais E cinco reais Tanto infantil como adulto Então Olha só que oportunidade Isso é um achadinho de ouro aqui De ouro Então, pessoal Sem perder muito tempo Já registrando o ponto Vocês guardando aí Na agenda de vocês Se deu uma cedo, pessoal Confecções Short, tactile, adulto e infantil O telefone que eu escolhi Foi isso aqui Ó, 81 Pernambuco Nove na frente Noventa e três Zero quatro Dezoito trinta Quem quiser Marca a presença aqui Conhecer o nosso ponto físico Calçado Miguel Arraio Setor Branco Rua Jota O banco aqui é o quarenta e nove Então Tá aí a oportunidade Pessoal, lembrando Ao comprar Ao pedir Estúdio através desse canal Pra enigar o carinho Nosso conhecedor Leva esse link Pra quem tá começando Pra quem tá começando, pessoal Montar a sua loja E ganhar seu dinheiro Um achadinho de cinco reais, pessoal Uma bênção Então aproveita a oportunidade Tá bom? Olha só que coisa mais linda aqui Se eu fosse vocês, pessoal Eu ligava correndo aqui Olha só que lindo